Seja bem-vindo a mais uma edição da Análise do Dia. Hoje vamos abordar casos de igrejas angolanas. Temos o nosso convidado habitual, o doutor Helder Schulte, o embaixador do povo, que já se encontra no nosso estúdio. Olá, doutor. Seja bem-vindo à nossa edição da Análise do Dia. Olá, Helena, Pai do Senhor. Obrigado, Senhor, a si e para todos aqueles que neste instante nos estejam acompanhados. Doutor, como é que se encontra o estado evangélico em Angola? Ok, obrigado pelo retorno da palavra. Primeiro dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E uma nação cujo Deus não é o Senhor é uma nação totalmente aterrorizada pelas sombras da estrela. Angola é uma nação onde Gog e Demagog assombra o mundo da espiritualidade, da atmosfera espiritual dessa nação, onde você vê que as pessoas estão mais aterrorizadas pela espiritualidade do que pelo material. Angola, do ponto de vista do seu estado de espiritualidade, ainda está muito aquém da expectativa. Permita que lhe diga que nós vivemos um momento de tremenda crise espiritual, que consequentemente vai desembocar os outros tipos de crise que podemos aqui também chamar a colação, como a crise econômica, a crise de valores, a crise educacional, a crise social, a crise política. Tudo isso depende de como é que está o estado de espiritualidade da nossa nação. Primeiro, o pressuposto é olhar. Será que temos governantes temente? Será que a sociedade é maioritariamente temente ao Senhor? Se o indicador demonstrar que não, então temos que ver como é que podemos clamar ao Senhor para subverter o quadro da situação. Eu fico triste porque esse povo até tão humilde e tem tanta sede da palavra, mas como os candomblé, os umbandaristas, os umbandaristas da fé, os tais marimbom do gospel, entenderam essa fragilidade do mercado, aproveitaram-se, tomar de assalto o mercado nacional, para vender a distorção do verdadeiro evangelho genuíno, gratuitamente, maliciosamente, cruelmente, selvagemmente. Repara uma coisa, olhar para o estado do evangelho angola é falar dos pormenores. Desde os momentos que nós começamos a ver uma certa aculturização do evangelho, que pensamos que é modernismo mundializado, totalmente adulterado. Nós estamos a cair, estamos no precipício, nós estamos no auge, mas no precipício, para afundar o Titanic a cada dia que passa. Doutor, vimos que a Bíblia é só uma. Por que há muitas repartições religiosas? Porque quão suave e quão bom é que todos os irmãos tivessem união, como se fossem filhos do mesmo pai. Está percebido? Salmo 133 fala disso. E por que temos essa repartição? Por causa do interesse particular, por causa da ganância, por causa da ambição desmedida, incomensurável, desenfriada do homem ganancioso. Jesus está triste, o seu está lacrimejado. Porque não foi esse o ideal de Cristo, para dar a sua vida a favor das suas ovelhas. Porque o Deus desse século, cegou o entendimento e tornou-se sob cativo, muitas consciências, até mesmo dos escolhidos. O que é que diz a Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 e seguinte? Ele disse, é verdade que a religião é uma grande fonte de riqueza, mas só para aquele que se contenta com o que tem. Versículo 7, o que é que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar? Também nada. E ele ainda diz mais. O amor ao dinheiro, no versículo 10, do capítulo 6 de 1 Timóteo, é a raiz de todos os tipos de mal na face da terra. O amor ao dinheiro. É a raiz de todos os tipos, todo o tipo de mal que exista, tem como epicentro o amor ao dinheiro. E muitos, por querer tanto ter dinheiro, se desviaram do caminho do Senhor, e venderam a sua dignidade, cristocêntrica, para o Deus desse século. Gog e demagogues, Satanás tomou de assalto. Por quê? Por causa da nossa ganância. E hoje essa disparidade de religiões, parece uma concorrência desenfriada, e totalmente desleal, em que cada um quer puxar a brasa da sua sardinha, fazendo parecer que a sua igreja é melhor, fazendo parecer que o pastor dele é que faz mais milagres, fazendo parecer que na igreja dele é que se prega a verdade. Isso é que está a deixar o seu totalmente contristecido. A minha igreja, o meu pastor é muito forte porque faz milagres, vem aqui na minha igreja, vai ver o que vai acontecer. E o teu pastor que é forte? Não é Jesus que é forte que está nele? Então, quando é o Cristo que está nele? Ou estamos a pregar o anticristo? Quantos barres de Jesus temos hoje? Quantos Elimas temos hoje? Quantos filisteus temos hoje dentro da igreja, desinfiltrado? Repare essa história, no livro de Atos, capítulo 13, rapidamente, sou para ler, No versículo 4, ele diz o seguinte, Barnabé e Saúl, tendo sido enviado pelo Espírito Santo, foram até a cidade de Sileucia, e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus na sinagoga. E eles tinham João Marcos, para ajudá-los no trabalho missionário. Sublinha isso, trabalho missionário. Eles atravessaram toda a ilha, chegando até a cidade de Pafos. Aí, encontraram um judeu, que era mágico e falso profeta, chamado Bar-Jesus. Ele era amigo de Sérgio Paulo, governador da ilha, que era um homem muito inteligente. O governador mandou chamar Barnabé. E Saúl, pois queria ouvir a palavra de Deus. Mas o mágico Elimas, este é o nome dele em grego, era contra os apóstolos. Ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Então Saúl, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, Filho do diabo, inimigo de tudo o que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Agora escute, o Senhor vai castigá-lo. Você ficará cego e não verá a luz do sol por algum tempo. Quantos Elimas temos hoje? Quantos Bar-Jesus temos hoje? Por causa da tendência de querer ser rico materialmente. E onde vamos levar toda essa riqueza material? Mateus capítulo 10, versículo 39. Pois quem quiser ganhar a vida, nessa vida perdê-la há. Mas quem por amor a mim aceitar perder, já ganhou. Tiago 4.4, amizade com o mundo, é inimizade com Deus. Nós temos que tentar repensar o futuro espiritual dessa nação. Desde o mais alto governante, até o mais baixo de todos os cidadãos. Porque Angola sem Deus é nada. Angola sem Deus já era. Angola precisa de Deus nessa nação. Não é possível fazer o bem, se Deus não está contigo. E não é possível praticar o mal, se não está sob possessão maligna. Doutor, a nossa equipa esteve no bairro Palanca, e constatou numa rua mais de sete igrejas. Será que isso é bom para a sociedade? É uma tal concorrência desenfriada, desmedida, desleal, e totalmente contraditória, paradoxal, aquilo que é o ideal de Cristo. Sabe por quê? Só tem uma única explicação. As pessoas querem partir para o enriquecimento rápido, imediatismo, o enriquecimento ilícito, o enriquecimento sem justa causa, a distorção do evangelho, o adulteiro da palavra genuína. Ninguém quer pregar hoje, a palavra que diz, de graça te dei, de graça também dei-a. Ninguém quer pregar aquilo que está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, quando ele diz que a oferta não se dá por obrigação, a oferta se dá com a alegria do coração, a oferta se dá voluntariamente. Ninguém quer dizer que Deus receba a tua oferta tal como você desejou no teu coração. Mas todos querem ir buscar capítulos que o favorecem, para persuadir o crente que está aflito, porque qualquer pessoa na aflição faz tudo, até com que bandeiro pode se envolver. se não tiver o discernimento para compreender que é uma circunstância da vida, isso é transitório e vai passar. Qualquer pessoa que está sob condição, apontado com uma arma na cabeça, ele sujeita-se à vontade de quem o apontou a arma. E sabendo dessa fragilidade desse povo, faminto pela palavra, faminto pela graça divina, aproveitam disso para tentar se apoderar, se apossar, para tentar tirar o último centavo que esse povo tem. Mas eu acho que essas pessoas já estão cauterizadas as suas memórias. São pequenos demônios, transformados em pessoas, disfarçadas em lobos, disfarçadas em ovelhas, mas altamente lobos ferozes. Eu acho que temos que tentar perceber que Jesus está a voltar. O reino do céu está muito próximo. Ninguém mais quer pregar o evangelho da conversão. Ninguém quer pregar o evangelho da transformação. Queremos pregar o evangelho da prosperidade. Quem dá mais, Deus vai fazer. Olha os atos. Até hoje levamos TPA nas igrejas para as suas darem o dízimo ou a oferta com o cartão do Monte Caixa. Eu pergunto, o dízimo é dinheiro? Onde está escrito na Bíblia que dízimo é dinheiro? O dízimo, desde o tempo antigo, vai ver Gênesis capítulo 4, versículo 3 e seguinte, fala da história de Abel e Caim. Abel era pastor de gado, de ovelha. Caim era agricultor. Cada um dele deu oferta consoante o produto que ele praticava como atividade de rotina diária. Mas por que Deus recebe a oferta de Abel e não recebe a oferta de Caim? Porque era o coração. A qualidade do seu coração, a qualidade do seu pensamento determina a graça de Deus sobre a sua vida. Porque enquanto Caim estava possesso sobre inveja, orgulho, ganância, ódio, raiva, Abel tinha o coração disponível para dar com alegria, gratidão, como sinal de ação de graça ao Senhor. O dízimo não tem nenhum capítulo da Bíblia que diz que o dízimo é dinheiro. O dízimo sempre foi o comilho, a orotelã, sempre foi o produto do campo. É a décima parte do produto do campo, mas isso de acordo com o Antigo Testamento. No Novo Testamento é o tempo da graça. O dízimo foi banido. O que se pode converter como dinheiro é a oferta. Mas a oferta não é obrigatória. A oferta é voluntária. Por que dessa persuasão? Porque hoje o pastor que não tem um V8, com vidro esfumado, parece um altamente batuqueiro, não está na moda. Hoje o pastor que não tem uma casa com piscina, não está na moda. Hoje o pastor que supostamente não profetiza, não está na moda. E acha que o espírito de Bar Jesus, que adivinhava a vida das pessoas, é um espírito do verdadeiro profeta? O que é ser profeta? É adivinhar. Uma coisa é ter o dom da divinha, outra coisa é ter o chamamento como profeta. É um dom ministerial que Deus lhe dá como chamamento para gerir a obra do Senhor na Terra. Igreja hoje será negócio ou não? Essa é a resposta para mais daqui a pouco, depois do intervalo. Então até já. O grupo Maçampo Multimédia, em parceria com a TV Belas, leciona os seguintes cursos. Apresentador de televisão e reportagem por sutioperador de câmara, drone, edição de vídeo e inscrições abertas. No valor de 20 mil quanzas. Estamos localizados no Morro Bento, junto à metropolitana TV Belas. Feito com amor para a sua casa. Estamos de volta na segunda parte da análise do dia, que ficou uma pergunta para que o doutor, então, vai nos responder. Doutor, igreja atualmente é negócio ou não? Não há sombras de dúvidas quanto a isso. É uma autêntica fonte de lavandaria de dinheiro. É uma autêntica fonte de branqueamento de capital. São altamente comerciantes. Hoje isso é uma clara evidência. Não há dúvidas quanto a isso. Porque conhecerás os servos de Deus pelo que eles falam e pelo que eles fazem. Os seus atos demonstrarão quem ele é e de que lado ele está de concreto. Repara uma coisa. Por que desse apetite em querer tudo por nada, promover o dinheiro em frente? Propósito da fogueira santa. Propósito da vassoura voadora. Propósito da mulher não sei o quê. Quer dizer, quantos propósitos tem que ter na igreja? Até oferta do amor. Oferta também do perdão. Quer dizer, tem sempre um truque para te tirar o pouco que você já não tem. Nós perguntamos, qualquer pessoa que não se revê no ideal de Cristo, não tem Jesus como referência, logo é um anticristo. O próprio Jesus ensinou-nos qual é a verdadeira dialética da disseminação do verdadeiro evangelho. Trouxe aqui a tônica do amor. Ama Deus acima de tudo como ama a si próprio e ama o próximo como você se ama a si próprio. E eu pergunto, como é que esses nossos neo-evangelistas dos dias de hoje estão a se propagar? Com que intenção? Com que interesse? Estamos a ver a comercialização ativa. Hoje o evangelho é altamente comercializado. Hoje o evangelho é altamente... Quer dizer, é uma disputa. É uma disputa entre os julgos servos de Deus. Porque hoje quem não é falado na mídia, quem não tem um canal de televisão, não é servo de Deus. Não está na moda. Hoje tudo por nada. É dinheiro à frente. E se queres ver uma obra que verdadeiramente tem Cristo como referência, vê na hora de pedir o dinheiro. Quantos capítulos da Bíblia vão te trazer para te convencer você a dar? Mas não há. E é de contar com o dedo. Ver igrejas em Angola. Que quando chega a hora do dinheiro, eles deixam à disposição da vontade natural do crente. em entender, contribuir ou não contribuir naquele dia. Porque muitos crentes estão a dar a oferta de Caim. Por quê? Porque querem agradar o pastor, o ancião, o padre, o bispo ou o profeta. Mas são poucos crentes que dão a oferta de Abel. Que estão com curações disponíveis. Porque antes de dar a tua oferta, primeiro vai se reconcilia com teu irmão, depois dê a oferta no altar do Senhor. Hoje o evangelho é mercantilismo autêntico. Esses candombelés, esses umbandaristas, esses umbandaristas, estão a invadir a consciência de gente muito faminta de espiritualidade. Angola é um país muito pobre espiritualmente falando. Doutor, atualmente os pastores não trabalham. Dependem muito das igrejas. Qual é o ponto de vista do doutor concernente a este assunto? E por que que não trabalham? Jesus tinha uma profissão, era carpinteiro, filho de carpinteiro, de pai humano. Trabalhava. Jesus também tinha o seu rendimento pessoal, particular. Por que que não se profissionalizam? Por que que não se potencializam? Por que que não se ocupam? A Bíblia diz, do teu suor comerás o teu pão. Mas a Bíblia não é pão. A Bíblia não é suor. A Bíblia é uma missão. A palavra é missão. E nós vimos ali em Atos 13, que Barnabé e Saúl, que também é Paulo, cumpriram a missão do Senhor. Andaram de cidade em cidade. Cumpriram o índio a todo mundo, pregaram o evangelho a toda criatura. Quem crê está salvo, quem não crê já está condenado. Mas nós hoje estamos no conforto. Estamos no acê. Estamos na sinagoga totalmente modernizada, mas para mundialização. Totalmente adulterada, do ponto de vista da estrutura epitocêntrica da visão de Cristo. Repara uma coisa. Jesus nasce na rua. É posto numa manjedoura. Jesus, a Bíblia diz que nem havia lugar para ele nos grandes hotéis naquela altura. Para demonstrar que o reino do céu é o reino da simplicidade. É o reino dos simples. E quem for o menor dentre todos vocês aqui na terra, será o maior na presença do Criador. O servo não é aquele que é servido. O servo é aquele que serve aos outros. Por isso Jesus nos lavou o pé. Para demonstrar qual é o sinal para merecer a graça futura do Criador. Rapidamente, em 2 Timóteo capítulo 4, ele diz o seguinte. Prega a mensagem. E insiste em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anima e ensine com toda paciência. Vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento. Mas seguirão os seus próprios desejos. E arranjarão para si mesma uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. E não o que elas precisam ouvir. Que vão contar as lendas, as fábulas, as anedotas. Parecendo uma grande mensagem de vida e edificante para a vida das pessoas. Estamos a perder a essência de Cristo. O céu está a chorar. Um grande sacrilejo. Estamos a promover a proliferação da adulteração, da distorção do verdadeiro Evangelho do Criador. Agora, Angola está em crise. Angola está de luto do ponto de vista do Evangelho. Angola está em estado de coma, espiritualmente falando. Precisamos de verdadeiros Moisés nessa nação. Precisamos de verdadeiros Abraão nessa nação. Para ver se conseguimos fazer ressurgir da morte para a vida. O estado crítico de crise espiritual que o país está a viver. Se Angola estivesse bem, teríamos poucos meninos de rua. Teríamos poucas mulheres a se prostituirem na rua. Teríamos pouca diluência. Porque tudo isso é manifestação da não proteção do mundo espiritual. Quando o teu mundo espiritual está aberto, o mundo físico se repercute. Vai sentir na pele os efeitos negativos das flechas, das balas espirituais que você sofre no mundo espiritual. Quantas são as igrejas que vão para a rua pregar o Evangelho para o pobre? Quantos têm centro de reeducação, ressocialização ou de acolhimento social? Para trazer os meninos de rua para aquele centro e transmitir a palavra de vida e de conversão? Quantas vão no calar da noite, interpelar as nossas irmãs que estão a se prostituir? Porque repara, Efésios capítulo 6, versículo 2. A luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os espíritos dominadores desse mundo de estreva. Não é ela que é prostituta, é o espírito da prostituição que entrou nela. Não é ele que é gatuno, é o espírito da gatunagem que entrou nele. João capítulo 10, versículo 10. O diabo vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar a vida e a vida em abundância. Estamos a combater a carne, mas precisamos entrar na essência da espiritualidade. Quando em Angola os governantes começarem a falar de Cristo, de Deus, antes de dar um comício, ali teremos o indicador de que alguma coisa já começou a acontecer nesse país. Porque é preciso que faraó, é preciso que os reis, é preciso que o imperador, é preciso que os presidentes se deleitam na presença do Senhor, para servir de referência para os demais que o seguem. Sabe por que os Estados Unidos e Estados Unidos? São vários estados, mas unidos. E rendem reverência ao Senhor. Inclusive no dólar americano está escrito, Em Deus nós confiamos, em Deus nós acreditamos, Nós acreditamos em Deus, em Angola. Está escrito o quê no Quas Angolano? Não digam-me, por favor, a quem temos como referência? Isso demonstra o quanto estamos desamparados espiritualmente. Enquanto estamos totalmente descobertos do ponto de vista da garantia da proteção espiritual. Tudo passa, tudo fica, tudo é transitório, tudo é perecível, tudo é passageiro. Mas a graça do fim é maior do que as imunidades do início. Vários homens foram falados no mundo, mas só um prevalece até hoje, Jesus Cristo de Nazaré. Vários homens foram falados, foram celebrados, e só são lembrados no dia da sua morte ou no dia do seu nascimento. Mas Jesus todos os dias é adorado. Os homens tentaram apagar esse nome, e Ele disse, ainda que fecharem a boca dos meus verdadeiros profetas, as pedras vão clamar o meu nome. Doutor, as considerações finais. Não é mal nenhum que, sob o número de igrejas em Angola, há de ser uma mais-valia. Porque aí estaríamos a demonstrar que a graça de Deus está a se acentuar no nosso país. Mas é pecaminoso ter muitas igrejas, estarmos em crise espiritual. Porque concorrem entre si, lutam entre si. Nem sequer tenha compaixão, a clemência. O reconhecimento de que estamos todos a lutar por uma causa única, a defesa do Evangelho de Cristo. Lutamos entre nós, nos dividimos. Esse é mais, aquele não é mais. Esse é melhor, aquele não é melhor. Esse faz milagre, o outro não faz milagre. Desculpa, o teu milagre é de Deus ou é do diabo? Temos que nos baixar. Ainda é tempo de se converter. Ainda é tempo de renunciar o caminho do paganismo. O caminho da devassidão. O caminho da perdição. Jesus é a nossa matriz de referência ideológica de espiritualidade acentuada. Se não nos revermos em Cristo, só tem duas coisas. Ou você é da luz, ou você é da estreva. Ou você é a água doce, ou você é a água salgada. Você não pode ser as duas coisas em simultâneo. Temos que saber de que lado está. O caminho do Senhor parece difícil. É o caminho estreito. Mas é saudável. Ainda diz a Bíblia, ou és quente ou és frio. Ai de quem ser morro. Temos que disseminar o verdadeiro Evangelho em Angola. Angola tem sede do verdadeiro Evangelho. E hoje o que estamos a ver, com todo o respeito a quem me ouve, é sacrilejo, é um verdadeiro sacrilejo, é uma atentada, é uma profanação à disseminação do Evangelho de Cristo. Hoje estamos a ver uma segunda Gomorra. Uma segunda Sodoma. Em Luanda, particularmente falando. É possível que o segundo Dilújo vai voltar a bater sobre essa nação. Obrigado, doutora, pelas considerações finais. E terminamos assim mais uma análise do dia. Até lá, se Deus assim o permitir. Seja feliz e faça alguém feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.